Eu comecei a trabalhar cedo, é verdade. Eu já contei essa história aqui pra vocês. Eu tinha 11 anos de idade, eu costumava ir à casa de um primo que tinha todos os cartuchos recém-lançados da Nintendo. E o meu sonho era ter um videogame, mas o meu pai não tinha condição na época de me dar. Aproveitando a oportunidade que eu tive de ir na família a ver parentes que tinham negócios, eu comecei a trabalhar na padaria dos meus tios pra correr atrás do meu sonho. Hoje eu quero falar com você sobre a relação com o trabalho, os cuidados e as perspectivas baseadas nos novos modelos de negócios. Meu nome é Luciano Doll e começa agora o Faça Diferente, a sua dose semanal de inovação e produtividade. Quando nós conversamos com as pessoas sobre trabalho, sobre profissão, carreira, é comum perceber sentimentos opostos. Muita gente ainda mantém com o trabalho uma relação quase de ódio. São aqueles que trabalham pra viver. Por outro lado, é frequente ouvir testemunhos pessoas de gente que se diz apaixonada pela sua profissão. E nesse time estão os que vivem pra trabalhar. Tanto trabalhar pra viver quanto viver pra trabalhar não me parecem representar boas relações com o trabalho. Mas afinal, como ter uma relação equilibrada com a sua profissão? Eu confesso a você que no meu círculo de amizades é mais usual encontrar pessoas do segundo grupo, os apaixonados pelo trabalho, que tendem quase ou em alguns casos a um estado de workaholismo. Você já deve ter ouvido aquela frase que diz assim, encontre um trabalho que você se apaixone e você não terá mais um dia de trabalho sequer na sua vida. Por um lado eu concordo, mas por outro eu quero convidá-lo a refletir sobre a palavra paixão, que do ponto de vista filosófico remete ao estado passivo do ser humano. E por representar a passividade, a paixão significa, portanto, um estado de sofrimento. Bom, eu não estou entendendo. Afinal, eu devo ou não devo me apaixonar pelo trabalho? Olha só, eu penso que você deve ter sim um sentimento de legítimo comprometimento pela sua profissão. situação. Mas tome muito cuidado com vícios e paixões. Trabalhar 10, 12, 14 horas por dia alegando que ama o que faz, convenhamos, não é saudável. Eu costumo dizer que tem muita coisa a fazer nessa vida além de trabalhar. Você também já deve ter ouvido a seguinte frase que merece reflexão. O sujeito era tão rico, mas tão rico que só tinha dinheiro. Uma versão a ela poderia ser o sujeito era tão bem sucedido que só tinha o trabalho. Além do mais, vivemos num momento singular da economia, que muitos chamam de nova economia, New Business Models que nos fazem repensar nossas estratégias de carreira. Nessa nova economia, as soft skills emergem. Entre elas, a capacidade criativa. E pra ser criativo, é preciso ter tempo. Ou, como há anos afirmou Domenico de Masi, é preciso exercitar o ócio criativo. Mais uma vez, vou citar uma frase conhecida. Fulano trabalhava tanto que não tinha tempo pra ganhar dinheiro. Pois é, guardadas as devidas proporções, essa frase pode refletir uma realidade pra quem apregoa o trabalho excessivo. Sem tempo pra criar, inovar, empreender, refletir ou mudar. James Clear, autor de um livro chamado Hábitos Atômicos, fala que há quatro tipos de riqueza. A riqueza financeira, que é o dinheiro. A riqueza social, simbolizada pelo status. A riqueza de tempo, que é a liberdade. E a riqueza física, que é a saúde. Quer mais um dito popular famoso? Quem tem tempo, não tem dinheiro. E quem tem dinheiro, não tem tempo. Encontrar o equilíbrio entre essas quatro riquezas é, sem dúvida, um desafio. Em resumo, eu refuto absolutamente a ideia de trabalhar pra viver. O trabalho deve ter, sim, um propósito. Todavia, como dizia minha avó, tudo o que é demais não presta. Ter uma relação amigável, próspera e equilibrada com o trabalho deve ser, com certeza, um objetivo a ser perseguido. Pense nisso, continue aqui comigo e até semana que vem! Tchau, tchau!